O líder precisa buscar uma parceria com o terceiro setor em alguma coisa que tenha a ver com o ramo de trabalho da empresa ou não necessariamente? Sem dúvida. Nós procuramos alinhar não apenas em termos de uma responsabilidade social corporativa, mas nós temos projetos, inclusive, com áreas de negócios de empresas. Por exemplo, dentro de uma comunidade de baixa renda, nós podemos ter oportunidades numa área de varejo e podemos capacitar esses jovens para varejo que poderão ser mão de obras que têm acesso a essa comunidade e que vão dar acesso qualificado aos produtos das empresas parceiras. Então, essa é uma oportunidade real. Essa oportunidade pode ser escalada junto com a empresa em termos de dar uma dimensão quantitativa significativa e abranger várias comunidades. Nós temos projetos, inclusive, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o SEBRAE para qualificar pessoas, não apenas jovens, mas pessoas de comunidades de baixa renda, qualificá-las para empreendedorismo e darmos uma dimensão que elas tenham acesso a mercado, acesso a microfinanciamento e possam, então, canalizar a sua produção. Pode ser um artesanato, pode ser polpa de frutas, pode ser produção de mel, beneficiamento de castanhas, enfim, o que a comunidade tem de melhor a oferecer para a sociedade. E a canalização pode ser em comunidades do entorno ou pode ser até a nível de exportação. Ou seja, nós buscamos, então, alinhar esses interesses, vamos dizer, e as empresas podem entrar como parceiros importantes, não apenas na capacitação, no fornecimento de fundos, mas também no acesso a mercados. O acesso à cadeia de valor, tanto da empresa quanto do terceiro setor, no caso da visão mundial, traz benefícios para ambos, porque a empresa tem a sua cadeia de valor em termos dos parceiros de negócios, acesso a mercados, tecnologias, e o terceiro setor tem acesso às comunidades, tem a formação de mão de obra qualificada, tem o trabalho nas comunidades, que é importante para que aquela comunidade, se desenvolvendo, se torne consumidora de produtos das empresas. Então, tem todo um trabalho que pode ser feito em parceria, desenvolvendo a criança, o adolescente, o jovem, a comunidade e a comunidade se tornando, então, beneficiária, mas, ao mesmo tempo, um agente do desenvolvimento comunitário e fidelizando essas comunidades às empresas que as beneficiaram. Quais setores das organizações precisam estar envolvidos nesse processo? E de onde a organização parte para buscar o tipo de parceria? Que tipo de organização ela pode ser associada? Onde ela parte para buscar essas parcerias? Bom, eu acredito que o primeiro ponto é a qualificação da identidade em termos de princípios, valores, e de convergência de interesses, convergência de áreas de atuação, enfim, esse alinhamento inicial é fundamental. Claro que um bom relatório anual, por exemplo, a Elisão Mundial, ela faz seu relatório anual, ela é auditada externamente, tem auditoria interna, enfim, tem toda a integridade para que a empresa fique tranquila na questão de associação de marcas e de que o trabalho vai ser consistente realmente na hora da execução. O alinhamento, inclusive, é importante para a própria motivação dos funcionários, porque o trabalho em parceria com o terceiro setor traz uma motivação excelente para a fidelização dos funcionários e isso, a retenção de talentos, etc., é parte dos ganhos que a empresa pode ter. Por outro lado, também a busca de oportunidades, por exemplo, se a empresa está interessada em desenvolver novos mercados na base da pirâmide, se a empresa está interessada em desenvolver novos produtos que atendam determinados nichos de mercado. O conhecimento acumulado no terceiro setor, e eu posso dizer pela visão mundial, são 35 anos, está certo, de conhecimento acumulado, lidar com essas comunidades, pode ser trazido, então, para essa engenharia de desenvolver de mercado, desenvolvimento de produtos, que certamente vai beneficiar a empresa e vai fidelizar seus funcionários. Você tem algum feedback nesse sentido de quanto que os funcionários se sentem mais felizes trabalhando numa empresa, numa organização que se associou ao terceiro setor? Olha, eu não tenho números para te dar, mas, assim, a minha experiência própria, a experiência de diversas pessoas que eu tenho entrevistado dentro do meu papel de CEO, os estudos que eu fiz do terceiro setor, mostram que hoje as pessoas buscam muito significado. Ela, dentro do pacote, do compensation plan, do pacote de remuneração das empresas, todas as empresas têm que considerar a questão do significado como parte do pacote de remuneração e de fidelização. E também, quando a gente considera a convergência, é importante buscar instituições do terceiro setor que, como a visão mundial, tem uma visão holística, uma visão de que o social, ambiental e econômico não são apenas uma questão de triple borderline, é uma questão de sustentabilidade da humanidade. Então, nós operamos dentro dessa consciência de que os funcionários, hoje, cada vez mais têm a consciência holística de que têm que cooperar para o próprio desenvolvimento, mas não apenas visando o lucro econômico, e sim buscando esse equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. E, com certeza, esse é um fator altíssimo de fidelização entre os mais jovens e os mais talentosos, hoje, que escolhem com quem se associar. A geração Y está aí? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que, se nós fizermos uma pesquisa, eu não tenho essa pesquisa, mas se fizermos uma pesquisa, nós vamos constatar que é um fator muito alto de fidelização e de escolha também dos jovens, dos talentos que nós queremos reter e atrair e reter, ele está vinculado ao significado. E o significado está ligado ao econômico, mas está ligado muito mais ao social e ao ambiental. E o significado está ligado ao econômico, mas está ligado ao econômico, a parte do econômico, e o significado está ligado. O que é isso?